Salve galera do canal, o Bruno França aqui com vocês de volta para mais um vídeo do jogo 8BallPol Vamos abrir essa caixa aqui de cara E é o seguinte galera, vou atualizar vocês aqui como é que tá o meu perfil Tô com tudo level 115 E olha, ganhei 2, 2 caixas mano, 2 caixas aí Já abriu essa caixa né O negócio travou aqui pessoal Pô legal né, bem no comecinho do vídeo aqui, já começou travando né Pera aí galera, aguenta aí que a gente já volta Problemas técnicos Aí galera, voltamos aqui, destravou, tava travado aqui pessoal Então é o seguinte galera, deixa eu dar uma lida aqui nas mensagens do pessoal aqui Ó, eu tô no level 115, beleza galera, tô no level 115 aqui ó Eu vou bater, ó tá vendo, faltam uns quebradinhos pra bater 3M certo Depois eu vou pegar mais 1M nas missões, então eu já vou pra 4M certo, depois de falir E aí eu tô subindo aqui já já também pro level 157 Então eu quero ver se eu pego tudo isso aqui hoje galera, o level up É, upando aqui as fichas né Aí ó, salve da galera aqui Eu mandei um bom dia tropa aí pra galera e tal Pedir mais uma caixinha já que eu já acabei de abrir uma né Vou mandar um salve aqui pra geral né Salve pra geral Então galera É, vamos que vamos jogar aqui um joguinho Vou jogar um joguinho aqui em 500 Faltando aí um, menos de 1K né Pra bater aí o Pra bater os Os 3M E também tá faltando um pouco pra subir pro level 116 pessoal Então vamos lá, fazer aquela Aquela tentativa de sempre Lembrando que eu vou fazer um vídeo ensinando a fazer essa matada aqui Explicando passo a passo e fazendo ela em todas as mesas de bola 9 Beleza, trupa Trupa Beleza, tropa E é nóis Passei a vez aqui, a gente já volta, aguenta aí Aguenta aí, trupa Beleza, então galera Perdi esse jogo aqui Deixei pra 2,5 aqui 2,5 Ó, já concluí uma missão aqui, ó Falta uma que ia vencer 3 partidas seguidas Mas Tá suave Eu quero ganhar o jogo primeiro Pra depois eu Eu pegar ali aquele bilhãozinho ali Então vamos lá pra 2,5 agora Não sou eu que saio Então já vou dar um pause aqui Que daqui a pouco a gente volta Pessoal, aconteceu alguma coisa ali Que ela não tá jogando Tô gravando aqui Ah não, voltou Tenho, queria mostrar pra vocês aqui Vocês viram esse emoji aqui, ó Do carrinho aqui, ó Do volantinho Muito legal esse emoji, mano Ó, quase ficou travado ali Talvez tenha ficado travado Eu acho que é mulher, né Caroline, brasileira Tá com esse avatar masculino Ah não, passou Mas esse do carrinho aqui é da hora, hein Véi Ó, foi de branco, ó Pessoal É como diria o Guilherme, né Muitas vezes A gente fica assim É Muito afobado Mas às vezes a natureza cuida Tá ligado? Nesse caso aqui a natureza cuidou, né Você vê que eu não precisei fazer nada Se ferrou sozinho ali, né Menina se ferrou sozinha Então aqui, ó Já vou meter aqui essa bolinha preta ali E... Vamos ver Fazer essa bola branca subir Ou descer, né No caso Ela desceu Tá ótimo Quando ela parou aqui, tá bom Porque ela tinha que ficar Ou lá embaixo Ou lá em cima Ou aqui embaixo, né Então aqui embaixo Aqui eu já tenho que jogar o efeito pra cima Ó, do jeito que tá Aqui tá perfeito, ó Olha o que eu faço Eu jogo o efeito pra cima Todo E meto a porrada Aí, ó Tá vendo? Que daí ela já sobe E não corre o escudir de branco embaixo É isso aí, galera Ganhamos um joguinho aqui de 5K Bati aí 3M Esperar um pouquinho, né Guardar a resposta do oponente Ver se eu subi de nível Mas eu acho que não Quer dizer Acho que agora tá mais perto Mas eu acho que ainda não subi de nível, não Ai, ai Isso que é duro, galera Tem que esperar aí Tá quentinho Olha lá, pessoal 3M na mão É isso aí Vocês estão esperando aqui da falência E agora, galera Deixa eu ver o que eu faço Vou vir aqui e já vou Pegar esses dois prêmios aqui, ó Já pegar um milhão Mais um milhãozinho Mais um K E 400 Então já fui pra 4M aqui Beleza, pessoal Então agora o que eu vou fazer, galera Desbloquear essa caixinha aqui Quero juntar 4 caixas douradas, né E agora, pessoal Vou jogar em 100 fichas Beleza? Esquece os 4M Vamos começar tudo de novo Dá um minutinho que a gente já volta, galera Peraí o que sai Eu ia tirar aquelas janelinhas de notificação do YouTube ali Mas como é o que saio? Então vamos lá Ó, já parou boa ali a 9, hein Ah, não parou, não Já parou ruim Então aqui eu já vou abrir ali como? Vou abrir com a branca, né Dá um efeito Indo um pouco pra frente aqui É, porque eu tinha que abrir a vermelha ali, né Então aqui eu já Vou meter porrada lá naquele miolo lá Era pra cair Aí caiu pelo menos uma bola, né Porque do jeito que tava ali Uma bola ia cair, né Então vamos seguir o jogo aqui, né Vamos lá Opa Chatinho Aqui acho que vai Já subo com ela pra cima Igual eu falei pra vocês naquela hora, né Subir pra cima, descer pra baixo Agora, galera A tabelinha no meio Essa vermelha aqui, ó Vamos ver se dá certo, né Certinho, galera Nossa, a tabelinha é boa, hein Essa tabelinha eu dedico pro Marcão Ó, agora já que estamos na tabela, né Mais uma aqui Nossa, galera Não caiu por um detalhe, hein, véi Vou entender que a gente já volta Pessoal, é o seguinte Eu tô começando a gravar de novo aqui Porque Aconteceu um Eu parei Eu encerrei a gravação lá Aquela gravação lá Eu encerrei Aí eu tô falando pra vocês Que a natureza Passei a vez aqui E o cara perdeu E o cara já Já passou a ver de volta aqui Então, galera Vou Tentar fazer um milagre aqui Vou tentar acertar aquela 9 lá E matar ela Vamos ver se vai dar certo Ó Nossa, galera Quase, hein Ela foi mais ou menos ali Numa tabela, né Aguenta aí que a gente já volta Beleza, pessoal O cara já devolveu a vez de novo aqui Então, acho que agora Já liquida a fartura Aqui A fatura Essa verdinha aqui vai no meio Deixa eu ver Peraí Mais pra cá Essas bolinhas não me achata Nossa Vocês não estão ligados Beleza, pessoal Então agora vamos Liquidar aqui Porque eu tô começando de novo, né Começando do 100 aqui Porque eu não quero Eu não quero mexer Nos meus 4M lá Então eu tô jogando Um joguinho 200 aqui Pra ganhar um pouquinho De confiança E já vou pra 500 Então o cara já saiu Da partida aqui, né Ah, e eu tenho mais um Mais um premiozinho Pra pegar ali, né Olha, galera Na verdade já dá pra eu ir Pra 2,5 aqui, né Mas eu vou jogar Mais uma 500 aqui E daqui a pouco Subo de nível, galera Fica Fica atento aí Tamo junto A gente já volta Aí, pessoal Retomei aqui, ó Dei a saída É Depois eu O cara passou a vez Acabei de matar a amarela E já deixei a 9 Na boca ali, galera Agora, ó Eu vou fazer assim Eu vou meter uma tabela Na azul E ao mesmo tempo Ao mesmo tempo Eu vou matar a 9 Lá em cima, ó Nossa, não deu certo, galera Nenhuma coisa Nem a outra Então dá um tempinho Que a gente já volta Acho que eu perdi Esse jogo, hein É, o cara me deixou Sinucado aqui, galera E o que eu vou fazer? Como eu não vou acertar A roxa ali Vou fazer o seguinte Eu vou matar Aquela 9 lá, ó Porque essa 9 Se deixar ali Eu perco o jogo, né Então Não deu certo Aquela hora Na verdade Eu errei muito, galera Eu puxei a linha Guia muito Pra dentro Da branca Era pra puxar Mais pra trás Porque uma encostadinha Matava a 9 lá, né Então eu tô aqui No jogo ainda Vamos lá Em busca do level up Aqui, galera Aguentei que a gente já volta Valeu Tamo junto Depois eu vou jogar Uns joguinhos Valendo um pouco mais de ficha Galera Foi eu parar de Dar o pause aqui Parar de falar O cara já A natureza cuidou aqui O cara já Já foi de branca Ali no meio E aí agora É só fazer tudo certinho Aqui Que eu já fecho esse jogo Aqui Então vamos lá Aqui já tá Já tá de boa Já vou Matar essa verdinha Aqui no meio Ó Bem Bem sutilzinha Aqui, ó Ela já morre no meio Já, ó Beleza Depois eu já pego A marronzinha Preto em cima E 9 embaixo Aqui, ó Aqui já foi aqui Certo E aí Agora vamos lá Em cima Lá Deixa eu ver Aqui Acho que um pouquinho Mais pra cá, né Beleza Aqui caiu Aqui Já vai parar certinho Aqui a branca Ó Pra eu pegar 9 embaixo E aí já ganhou Mais um jogo Aqui, então Beleza, pessoal Ganhou mais um aqui, então Já era o nosso amigo ali Tá com um aproveitamento Bom ele Beleza, pessoal Se precisava de 3 vitórias seguidas Já consegui Nas 3 seguidas Então já pego Mais umas 5k aqui de ficha Beleza, pessoal E o level up Acho que vai ficar Pro próximo vídeo, hein Porque tá muito longo Deixa eu ver Ah, tá pertinho, pessoal Tá pertinho ali, ó 156.000 Pra 157 Como tá pertinho Vamos fazer mais um joguinho aqui Fazer mais um joguinho 2.5 Que eu já pego o level up Deixa eu ver se eu dou a saída Se eu não der a saída Eu já dou mais um Mais um stop Do jogo aí E aí A gente volta depois É ele que vai sair Então dá um tempinho aí, galera Salve, galera Voltei aqui Tô em outro jogo Já aquele jogo Lá eu perdi Então, pessoal É o seguinte Vamos dar a saída aqui, ó É... Aqui, galera É desse jeito aqui, ó Depois eu vou explicar melhor No próximo vídeo aí Vamos ver se dá certo Ó, mano Morreu a 9, ó Aí, galera Nossa, matei diferente a 9 dessa vez, hein Então, pessoal É isso aí, galera Esse foi o vídeo de hoje aí, ó Vamos ver se eu peguei o level up Aí, mano 116, mano Mais uma notinha Beleza, galera Recuperei aqui Porque eu tinha perdido um jogo O outro jogo anterior eu perdi Esse eu ganhei Então, é isso Tem uns presentinhos Pra pegar ali dos amigos Então, pessoal Terminamos aqui com 30 notas 4M E 80K Deixa eu ver como é que eu tô no clube aqui Vamos ver como é que é Se eu subir um pouquinho aqui no clube Só um pouquinho, só Não tô pontuando, pô Aí, tô em nono Com 285K E 600, né Tem uns moleque bão aí Nosso clube deve estar bem aqui na liga, hein, mano Deixa eu ver aqui Como é que a gente tá na liga aí Olha lá, galera 428M É, o segundo tá vindo forte aí, ó Mas tá vindo forte Mas ainda tá O dobro pra trás ali E é isso, galera Deixa eu atualizar aqui o Paul Pass Vamos lá Tem notinha, galera E sim, hein Notinha é bom, velho Golden Shot Aí, mano Golden Shot Golden Shot E aí eu vou fazer aquele truque lá Que vocês estão ligados, né, mano Ó, duas notinhas, galera Só vem Vem pro pai Pacotinho de chat Vamos lá Não sei que pacote que é Mas também vê lá Já vou sair daqui Já vou mostrar pra vocês O pacote de chat Uma caixinha Abri já a caixinha Ah, fichas Ué Parece que minha ficha diminuiu ali do nada Estranho 1K e 900 ficha Acho que já bati 4M e 10K, hein Ó, Golden Shot Ih, isso é bom, hein, galera Isso é topzera, irmão Depois acho que mais pra frente aqui Deve ter mais um Golden Shot Não, ó Tem mais um aqui, ó Golden Shot Tem mais um ali Tem mais seis notas Eu vou esperar pra Abrir juntos os Golden Shot aí É Vai vir mensagem aqui Beleza Mais um pedaço de taco Taco Drift E é isso, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você for novo no canal Não se esqueça de se inscrever Terminamos aqui, ó Com 32 notas Level 116 4M 9K E 100 de fichas E até o próximo vídeo Fiquei por aqui Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se for novo Deixe seu comentário Compartilhe o vídeo E é nóis Tchau